Juscelino Ribeiro Simões, de 38 anos, estava nesse carro. A polícia militar contou que o veículo capotou e depois bateu numa árvore. O acidente foi no domingo no trecho urbano da BR-381 Etimóteo, no Vale do Aço. O SAMU foi chamado para prestar o socorro, mas a vítima já estava sem vida.